Ó, antes de dar bom dia aqui pro doutor Marco, vamos ver aqui um VT que a gente preparou? Meninos, coloca aí o VT pra eu compartilhar aí com o pessoal de casa e o pessoal já se interar sobre o nosso tema. Solta aí! Limpederma e linfederma são condições frequentemente confundidas e desconhecidas pela população geral, mas que afetam consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes, como o da famosa Yasmin Bruner. Ambas envolvem o sistema linfático e apresentam sintomas de inchaço e dor. Mas tem causas, características e tratamentos distintos. A lipederma é uma condição crônica que se manifesta pelo acúmulo anormal de gordura subcutânea, geralmente nas pernas e ocasionalmente nos braços. Esse acúmulo é simétrico, ou seja, afeta os membros de forma igual e é muitas vezes doloroso. Como sintomas, existe a sensação de peso, dor nas áreas afetadas e fácil formação de hematomas. O tratamento para a lipederma inclui medidas conservadoras, como terapia de compressão, drenagem linfática manual e exercícios físicos. Em alguns casos, a lipoaspiração pode ser uma alternativa para remover o excesso de gordura. Em casos graves, pode até levar ao linfederma, que é um inchaço severo causado por problemas no sistema linfático. Portanto, o linfederma é caracterizado pelo inchaço resultante de uma deficiência no sistema linfático, que impede a drenagem adequada do líquido linfático dos tecidos. Esse inchaço pode ocorrer em uma ou mais partes do corpo, frequentemente nos braços ou pernas, e é muitas vezes acompanhado por uma sensação de peso ou aperto, dificuldade de movimento da parte afetada e alterações na pele, como endurecimento ou formação de nódulos. O linfederma pode ser primário, causado por defeitos congênitos no sistema linfático ou secundário, resultante de danos ao sistema linfático devido a cirurgias, radiação, infecções ou traumas. Em 2021, o apresentador Fausto Silva realizou sessões de desinchamento, tratar um ederma linfático que teve em uma das pernas, na ocasião que chegou a perder 24 quilos. O tratamento do linfederma também envolve terapia de compreensão, treinagem linfática manual, exercícios específicos e cuidados com a pele para prevenir infecções. Em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos podem ser considerados. A conscientização sobre linfederma e linfederma é essencial para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dessas condições. Pacientes, muitas vezes, passam anos sem um diagnóstico correto, agravando seus sintomas e diminuindo sua qualidade de vida. pedindo para esclarecer sobre diversos temas. E hoje a gente vai falar sobre linfederma e o doutor vai explicar para a gente. Bom dia, doutor Mário. Bom dia. O que é o linfedema? Especificamente, depois aí que a gente acabou de ver o vídeo. Pronto, para a gente entender o que é o linfedema, a gente precisa primeiro saber o que é o vaso linfático, né? Nós temos três tipos de vaso no nosso organismo. Os vasos arteriais são aqueles que levam o sangue para os tecidos, as veias, que são os vasos venosos, que trazem o sangue dos tecidos de volta para o coração e nós temos os vasos linfáticos, que não levam sangue, levam a linfa. E o que é a linfa? É aquele líquido que fica entre as células, um líquido que contém proteínas, sais minerais, algumas células defeituosas. Então, esse é a linfa. É o líquido que fica entre as células, entre os tecidos, entre os músculos. E essa linfa é drenada pelos vasos linfáticos, para de volta para os vasos venosos. Então, essa linfa é que quando você ocorre algum defeito nos vasos linfáticos, que podem ser congênitos ou podem ser adquiridos, né? Que é esse linfedema secundário, que é o que a gente vai falar, que é o que representa 95% dos casos. Então, ocorre uma dificuldade de drenagem, uma obstrução desses vasos linfáticos, então o membro fica inchado, é aquele inchaço. Muita gente pensa que aquele inchaço que tem nas pernas é sangue acumulado. Não é, é a linfa. É aquele líquido transparente que a gente tem. Bom, você falou que 95% dos casos são secundários. O que seria uma causa desses linfedemas secundários, doutor? O linfedema secundário é aquele que é qualquer causa que não seja a genética, né? Não seja aquele defeito nosso nos vasos linfáticos, nosso defeito inerente que algumas pessoas têm. Então, o linfedema secundário pode ser a principal causa de linfedema secundário, são os cânceres, pessoas com câncer que afetam os linfáticos, né? Então, causa esse linfedema. Radioterapia também, que é um tratamento para o câncer também, uma radioterapia pode provocar o linfedema, em determinados casos. Outro caso importante, pós-infecção. A gente vê pós-erisipelas, aquelas infecções que dão nos membros. Então, uma ou mais erisipelas vão também causando obstrução dos vasos linfáticos. Erisipela. É erisipela, que são as infecções de membros. Ah, é, doutor? Exatamente. Que são as linfangites, né? Mais comumente chamadas de erisipelas e o... Como é que se diz? Popularmente, a gente vê no interior, o pessoal faz uma mudança no nome, chamam de izipa, que é um nome popular realmente no interior. Então, bem conhecido, vermelhão também é outro sinônimo para erisipela, que são, aqui do nosso meio, uma das principais causas. Menino, se tiverem imagens, vocês podem colocar aí para a gente estar compartilhando com vocês aí, para vocês entenderem, visualizar, né, doutor? Doutor, essa questão da erisipela, a gente já está... Tem pergunta se pode causar o câncer ou ela já é o câncer? Não, não. A erisipela é uma infecção. Olha aí, gente, calma. É uma infecção tratável, viu? Que são tratadas com antibióticos, viu? Então, essas infecções, assim, aí às vezes repetidamente, essas infecções vão propiciando o linfedema, viu? Então, a gente falou ainda, não pode esquecer dos traumatismos, né? Que causa também linfedema. Pode causar linfedema, exatamente. Os traumatismos, aquelas feridas extensas, gente que sofre acidente com fraturas, com feridas de pele extensas, também pode causar interrupção e o edema linfático. Nossa! São vários fatores aí que podem estar causando o linfedema, que podem causar o linfedema, doutor. Exatamente. E eu lhe digo, o principal linfedema que a gente vê de membro superior, né? Que também o linfedema não é só nas pernas, viu? Pode ocorrer também nos braços. Principal causa de linfedema nos braços, o câncer de mama. Pessoas que fazem cirurgia de câncer de mama, fazem, tiram os linfonodos, os axilares, mas então fica com aquele braço ademaciado, aquele braço bem espesso, bem volumoso. Então, uma das principais causas é o câncer de mama também. Bom, aqui já tem perguntas também, mais perguntas telespectadores. E também já já a gente já prepara aí as cartelas de perguntas, meninos. A respeito da diferença de linfedema, tem até uma cartela aí para lipedema e linfedema. Sim, vamos lá. Como eu já falei, o linfedema é o acúmulo de linfa nos tecidos. O linfedema não. O linfedema é uma desordem do tecido adiposo, em que o membro cria mais tecido adiposo, no seu tecido cerebral subcutâneo, cria esse tecido adiposo de difícil remoção, viu? Então, o linfedema, diferente da obesidade, esse tecido adiposo não sai com atividade física, com dieta, né? Na obesidade, você faz atividade física, você faz uma dieta equilibrada, que você diminui o tecido adiposo no obeso. No linfedema, não. O linfedema é aquele tecido que fica, a perna grossa, a perna demossada, que é de difícil remoção. Difícil remoção. Mas pergunta se o linfedema tem sintomas. Tem. O principal sintoma é visual. A pessoa nota a sua perna mais espessa, mais grossa, mais... Do linfedema. Do linfedema. Então, a pessoa nota a perna mais volumosa. E, com isso, também tem a sensação de peso nas pernas, viu? Uma sensação de cansaço na perna também pode ocorrer. Mas o principal sintoma é o visual. A pessoa chega para a gente, chega para os médicos, antes de ter os sintomas físicos, mas pelo aumento do membro. A pessoa já nota quando vai usar uma calça apertada, diz que uma perna está apertando mais do que a outra. E isso, necessariamente, não ocorre nos dois membros, né, doutor? Pode ser somente em um membro. Pode ser somente em um membro, que é a grande maioria dos casos. É a grande maioria dos casos. Bom, vamos para a pergunta aí, gente. Primeira cartela de perguntas. Eu sempre fico aqui fazendo perguntas, tanto do Instagram, mas a gente também tem cartela de perguntas que já haviam feitas aí pelos nossos telespectadores. Como podemos aumentar a conscientização sobre o linfedema na sociedade, né? A conscientização? Cuidado, né? Eu acho que é o cuidado de linfedema. Bom, não entendi muito bem a pergunta, mas é os cuidados, né? Pronto, não, eu vi, como podemos aumentar a conscientização, é o que a gente está fazendo agora. É a sua reportagem agora que está aumentando, que está informando a população sobre o que é o linfedema, sobre as causas, você mostrou imagens de linfedema, então, é desse jeito que a gente pode conscientizar. O que a gente pode estar aqui, incentivando você, se tiver algum desses sintomas, procura um médico o mais rápido possível. O não tratamento, doutor, o que causa? Vai causar sempre a piora do quadro, né? Se você não tratar, é uma coisa que a gente diz. Chegam os pacientes e dizem, doutor, eu vou ficar bom, eu vou resolver meu problema. Não, você, muito provavelmente, você não vai resolver o seu problema, mas a gente vai melhorar bastante. Mas tem cura total, doutor, ele? Não, sempre vai ficar algumas sequelas, em algum grau pequeno. Então, é o que eu estou falando, a gente pode melhorar bastante o linfedema. Também, do mesmo modo, se a pessoa disser, já que eu não vou ter cura, eu não vou tratar, mas você vai piorar. Então, pode ser melhorado com o que a gente vai fazer, com o que o paciente vai fazer, mas também pode ser bastante agravado com o não tratamento. Qualidade de vida, né, doutor Marco? A pessoa tem qualidade de vida fazendo um tratamento, né? Além do que, isso causa um impacto estético grande, né? Causa uma... Com certeza. É desagradável para quem tem, a pessoa tenta esconder, tenta colocar uma vestimenta mais folgada para não mostrar. Então, isso causa um efeito psicológico, um efeito estético muito importante. E, em casos avançados, não só efeito estético, não. Causam efeitos, defeitos funcionais, causam importantes, viu? Tá aí. Vamos para mais perguntas, viu, gente? Olha, a gente pergunta aqui também, já já respondo aí. Bom dia, eu tenho uma irmã que os pés dela é sempre inchado, às vezes incomoda até ela caminhar, porque ela sente dores, ela sempre está indo ao médico e o médico passou o medicamento, mas eu acho que não vejo muito efeito. É a socorro. É, ela precisa realmente avaliar qual a causa desse inchaço nos pés. Às vezes até, nem sempre pode ser linfedema também, às vezes até uma artrite em tornozelos, algumas inflamações de tornozelo podem causar, viu? Mas isso aí realmente seria só mesmo com novas consultas, com novas avaliações, retornar no médico, dizer que não funcionou o tratamento iniciado, então é mais por aí. Doutor, agora a gente pergunta aqui, que medicamentos ou tratamentos são feitos para o infedema? Pronto, não existe uma fórmula para a gente passar aqui, infelizmente, para o telespectador, uma forma que ele já pode e uma forma para ele já resolver o seu problema. Mas cada caso é diferente do outro. A gente vai analisando, tem casos que a gente passa só compressão elástica. Na maioria dos casos, a gente indica sempre uma drenagem linfática, que é um tratamento feito por fisioterapeutas, no qual ele vai ajudando a drenar, ajudando a tirar esse líquido do membro, do membro afetado, e ajudando a circular melhor. Tem essa drenagem linfática, tem alguns exercícios que se faz para a musculatura, das pernas e de braços, para ajudar nesse linfedema, ajudar um pouco o fortalecimento muscular. Tem alguns exercícios específicos. E o principal também dos tratamentos é a elastocompressão, que são as meias de compressão, em casos mais avançados. Tem outro sistema, que é uma de compressão multicamadas, que envolve meia e outros sistemas. Em sistemas mais graves, doutor? Em casos mais graves, né? Então, e alguns medicamentos que ajudam um pouco, mas o principal são os tratamentos não medicamentosos. Olha só, para você ver, né, gente? É tudo qualidade de vida mesmo. E a gente tem pergunta aqui, a Maria está perguntando se pode fazer atividade física, quem tem linfedema. Pode sim, como eu falei, pode fazer atividade física. De preferência, também, informar ao educador físico sobre o seu linfedema, que eu acho que ele vai saber indicar alguns exercícios que podem lhe favorecer, podem ajudar um pouco, viu, Stefania? E também uma coisa que a gente ainda não falou, viu? Que também é uma coisa que talvez seja o mais importante aqui. Aquela pessoa que tem linfedema, esse é um tratamento que aí podem ver que todos podem fazer em casa. Elevação dos membros, viu? Elevação dos membros. Eu sempre digo para... Pode ser não, é um tratamento, né? Exatamente. A pessoa que tem linfedema não pode ficar sentada muito tempo. Eu até digo, olha, quando você estiver ali assistindo um futebol, assistindo uma novela, assistindo o programa da Stefania, assista deitado, viu, com os membros elevados, deite no sofá, arranje um local bom, uma posição boa que você fique, deite no sofá, coloque algumas almofadas para deixar o membro elevado. E para dormir também assim, doutor? Em alguns casos mais avançados é bom colocar também um certo grau, alguns graus de elevação, viu? Mas assim, eu digo, o principal é no dia a dia. Quando você está dormindo, você está na posição horizontal, mas quando você tiver um período que a gente perde, às vezes, muito tempo, é assistindo televisão. Seu programa que é bem assistido, é muito bem visto, viu? Então, é um período que a gente pode ficar deitado, elevar os membros. Eu até oriento, olha, quem gostar de rede, bote uma rede, bote ali algum fadinho traseiro. Exatamente, para deixar os membros elevados. Isso é realmente muito importante. Ajuda a linfa a correr melhor, é isso mesmo? Exatamente. Os membros elevados, a gravidade vai ajudando a linfa a drenar com mais facilidade, a descer, a sair e voltar para o organismo. Doutor, é mais comum em que idade acontecer esse problema de linfedema? Olha, pode ocorrer em qualquer idade. Qualquer idade? Existe até o linfedema congênito, que ocorre em crianças. Olha só, gente. Ainda bem que são poucos, assim, ainda bem que são poucos os casos, né? Tem aquele linfedema, é que a gente está falando mais, como eu falei, do linfedema secundário, né? Tem esse linfedema primário, que é aquele que é devido a um defeito nosso, congênito dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são menores, são em menor número, viu? Então, vai ocorrendo o linfedema, que nesse caso, normalmente, é bilateral, viu? E pode ocorrer em qualquer idade. Quando ocorre na criança mesmo, é o chamado linfedema congênito, né? Então, ocorre também, às vezes, na adolescência, dos 12 aos 30 anos, a gente chama de linfedema precoce. E pode ter o linfedema tardio. São aquelas pessoas que aparecem com linfedema que a gente não acha causa. A gente pesquisa, vê se tem alguma coisa, se já teve infecção, faz um histórico dela, tratamento de câncer, alguma coisa, e nada disso. A pessoa tem o linfedema idiopático. Linfedema sem causa aparente. Então, esse é aquele linfedema primário, que a gente falou que é uma minoria dos casos. Foi a minoria dos casos, né? Bom, já tem gente perguntando aqui pelo Instagram do Dr. Marco. Pô, coloca aí o Instagram do Dr. Marco pra gente compartilhar com o pessoal de casa. Dr. Marco já teve algumas vezes aqui no nosso programa. E sempre quando ele vem, a gente recebe muitas perguntas. Muitas pessoas procurando pelo Dr. Marco. Dr. Marco Crisanto é referência aqui na nossa capital. E é muito bom sempre tê-lo aqui, Dr. Marco. É uma honra a gente receber você sempre aqui. A gente sabe que a agenda é lotada, mas a gente também precisa levar informação para os nossos telespectadores, né? E como a Socorro aqui, já compartilhando a sua pergunta. Bora lá para mais uma pergunta da nossa cartela também aí, para a gente compartilhar. Quais são os aspectos emocionais e psicológicos associados ao linfedema? Nossa, você já até pontuou, né, doutor? O não tratamento pode trazer muitos transtornos aí, alterando o psicológico das pessoas, né? É, exatamente assim. De acordo com o grau psicológico da pessoa, de acordo com o tamanho do linfedema, isso pode acarretar muito, mas muito mesmo. A gente vê pessoas, geralmente jovens com linfedema, com linfedema volumoso, que afeta muito isso aí, o aspecto psicológico da pessoa. Tem gente que não consegue sair porque tem uma cicatrizinha no rosto, imagina um linfedema, uma perna bem diferente da outra. Tem gente que dificultou o tratamento, vem pessoas do interior com linfedema de difícil tratamento, né? Que não consegue fazer uma drenagem linfática, não consegue. E eu vejo elas muito afetadas, elas vêm com calças cobrindo. A pessoa normalmente não mostra as pernas, cobre com calça folgada, pra fechar esse, como é que se diz, pra obstruir esse problema. Pra esconder, exatamente, esse problema. E a gente vê que não é um tratamento assim tão dificultoso, tão dolorido, né, do linfedema. Mas é um tratamento contínuo. É um tratamento que a pessoa tem que estar, na grande maioria das vezes, contínuo, tem que estar fazendo sua drenagem linfática. Que é um tratamento, assim, pra maioria da nossa população aqui do Piauí, é um tratamento relativamente caro. Algumas cidades do interior também não contam com esse tratamento, né, de drenagem linfática. Então, se torna um pouco mais dificultoso por conta disso, do custo e do acesso em alguns locais. A Socorro também tá perguntando aqui se pode fazer cirurgia. Não, o linfedema não é um caso cirúrgico, viu? Tem raros casos de um linfedema com uma deformidade muito... Muito grande, né? Muito grande. Mas na sua grande maioria das vezes, infelizmente, não é cirúrgico. Tem aquelas patologias que você consegue resolver com cirurgia. Seria o ideal. Você faz uma cirurgia, resolve e vai pra casa. Infelizmente, não é. Mas volta depois, doutor? Infelizmente, o linfedema não é esse caso. Ah, é. Eu, hein? Que coisa, gente. Bora lá pra mais perguntas, meninos. Podem compartilhar aí, ó. Como funciona a terapia de compressão para pacientes com linfedema? Que foi um das que você já pontuou aqui, né? Que são as meias, né, doutor? É. A gente tem meias. A gente tem atadura elástica. A gente tem, mais recentemente, de alguns anos pra cá, as empresas de meias, várias empresas estão fazendo essa compressão multicamadas que envolve uma ou mais meias, né? Envolve também um sistema, aqueles que a gente faz uma compressão maior através de velcro, né? Então, tem... A gente vai fazendo, tem uma réguazinha que o paciente mesmo coloca ali sua compressão, viu? Então, tem mais coisas, né? Além da meia elástica, daquela meia simples, viu? Agora, uma coisa importante, Stefania, é sempre a pessoa, a precocidade no tratamento, né? Porque o linfedema, depois de certo tempo, ele passa a ser aquele... O linfedema é o quê? É o inchaço do membro que você aperta, você coloca ali, faz uma compressão ali contra um ossinho, fica aquele cacife, fica aquele buraquinho, né? Já é um teste que você pode estar fazendo em casa, né? Exatamente. Olha aí, gente, ó. E depois de algum tempo, esse linfedema, que isso aí é o que a gente chama de linfedema mole, aquele que é reversível, é aquele que você eleva o membro, que você faz uma compressão elástica e ele consegue diminuir. Depois de algum tempo, esse linfedema passa a ser... Criar-se uma fibrose na pele e passa a ser um linfedema duro. Um linfedema de mais difícil, reversão, em alguns casos até irreversível mesmo, viu? Uma das coisas que ainda não falei, viu, Stefania, que é muito importante, sempre a hidratação da pele, né? Hidratação mesmo com hidratantes? Com hidratantes. E gestão de água, doutor? Também. Também? A gente tem pessoas que pensam até que você ingerindo mais água, você vai inchar mais o membro. E não é isso. Justamente o contrário. Você com uma boa hidratação, você tende um pouco a ajudar um pouco nesse linfedema, viu? Mas também tão importante quanto os tratamentos anteriores, lembrando sempre a hidratação da pele para diminuir, para retardar o caso de fibrose quando ela vem a ocorrer. Pronto. A gente tem pergunta aqui também de telespectador, se todo mundo que tem câncer vai ter o linfedema. Não. O linfedema, para quem tem câncer, ocorre mais principalmente naqueles casos que a pessoa tem um câncer no sistema linfático, né? Que são os linfomas, viu? Então, esse é um câncer que afeta os linfonodos, que afeta o sistema linfático diretamente. Tem os casos que são, tem as cirurgias que são precisos tirar alguns linfonodos, alguns gânglios, né? Que são a cirurgia de mastectomia, a retirada da mama, às vezes você tem que tirar um gânglio na axila. E isso pode dar uma desregulada. Exatamente. Dá uma obstrução dos linfáticos e faz o inchaço no determinado membro, que pode ser também no membro inferior. E no câncer também, algumas pessoas que se submetem a tratamento de radioterapia, que é aquele tratamento que você irradia o corpo, é uma radiação, pode afetar também os vasos linfáticos, essa radiação e causar a obstrução deles e o inchaço do membro. Linfoma cutâneo, doutor, não... Não, pode. O linfoma é um câncer que afeta os linfonodos, o sistema linfático diretamente, isso aí. Não importa a região, né? Exatamente. Bom, já fico aqui, ó. Bom, gente, doutor Marco Crisanto, continua aqui junto com a gente. Por favor, mais uma vez, coloca o Instagram do doutor Marco aí, o pessoal já tá me perguntando aqui. Tá, gente? Você vai lá no Instagram do doutor Marco, tem lá o contatozinho, onde você pode entrar em contato com o doutor Marco, né? Doutor, tem lá, não tem? Exatamente. O pessoal tá me perguntando aqui onde encontrar você, vai lá no Instagram dele que lá você vai em... Lá tem todos os telefones. Todos os telefones, tá, gente? Daí você já entra em contato com o doutor Marco. Doutor, a gente tava mais uma vez, o pessoal tá bem curioso a respeito da questão da ligação do linfodema com câncer. Mas é como o doutor Marco já falou, são cânceres específicos, né? Que podem causar o linfodema. Exatamente. Então, vamos ter calma, calma o coração, né? Pra gente já quase finalizar aqui a nossa entrevista, vamos trazer mais perguntas aí. Pode colocar a próxima cartela, meus amores. Existe uma diferença entre linfodema primário e secundário? Sim, a gente já até pontuou aqui, né, doutor Marco? É, exatamente. O linfodema primário foi o que a gente já falou, algumas pessoas que perderam sobre isso. É aquele linfodema que ocorre por um defeito do sistema linfático, Stefania. É um defeito, é um defeito congênito, um defeito nosso mesmo, não tem uma causa definida, né? Pode ocorrer na infância, pode ocorrer na adolescência ou idade adulta ou no adulto jovem. E até, às vezes, no adulto, já menos jovem, né? Menos jovem, né? Uma fase já mais madura, viu? Pode ocorrer isso aí. Esse é o linfodema primário, não tem uma causa definida, né? Não tem a... E o linfodema secundário, que é o que a gente falou mais aqui, que é a maioria dos casos, então a gente... 95% é muito grande o número. Como a gente, o nome já diz, linfodema secundário, é secundário a alguma coisa, secundário a um câncer, secundário a um tratamento de câncer, secundário a cirurgias que tem grande perda tessidual, muito... Gente traumatizada demais, acidentes graves de... Hoje em dia a gente vê muito acidente de moto, acidente muito grave, que causam... Podem causar linfodema, causam destruição, causam lesão nesses vasos linfáticos, então esses tratamentos... Então, infecções, que hoje em dia também está muito frequente, sempre foi muito frequente, né? Mas, então, essas infecções podem causar linfodema, viu? Então, são linfodemas secundários a alguma outra doença, algum outro fator causador. Pronto, vamos lá. Última pergunta. Quem está mais propenso a desenvolver linfodema? Não tem, né, doutor, essa pessoa? Não, não tem. Qualquer pessoa pode desenvolver linfodema, viu? Isso aí não tem. Não, Rafinha, quem foi preocupar? Toda vez que eu estou com um problema, doutor, meu Deus, será se eu tenho? Será se eu estou? Aí, Rafinha, faço logo uma consulta aqui, minha gente. Mas é involuntário mesmo, né, doutor? A gente vai conversando e aí a gente vai... Porque todo mundo está aí propenso, né, Céssia? A gente, como o próprio médico, falou. Exatamente. É se cuidar mesmo, né, doutor? A primeira pessoa que vai notar o linfodema é a própria pessoa que vai notar, vai ver uma perna um pouco mais pesada do que a outra, vai vir quando for usar uma calça que seja mais apertada. A gente fala calça porque a maioria dos linfodemas são de membro inferior. São de membros inferiores? É, exatamente. São de membros inferiores. Então a pessoa vai ver... Mais nos membros inferiores? Ocorrem mais infecções em membros inferiores. A gente arranha mais, a gente fere mais, a gente... Os maiores traumatismos são em membros inferiores, então ocorre mais em membros inferiores. Além que a gravidade ajuda, né? A gente fica em pé, então a tendência, a dificuldade da linfa subida, da perna até o coração é maior. Mas em homem ou em mulher, doutor? Isso é indiferente. Não tem. Indiferente? Indiferente. Tá aí, ó. Então, homens não estão como é liberados dessa não. O linfodema primário ocorre mais em mulheres, mas, como eu disse, é uma minoria. A grande maioria é linfodema secundária devido a infecções, ao traumatismo, então isso é indiferente. Pronto. Aqui, pergunta. Qual o exame que a gente tem que fazer? Não tem. E é o médico mesmo, né, doutor? Exatamente. Não existe um exame específico para linfodema. Em alguns casos, você pode até ser notado em tomografias, em coisas feitas para outra doença. O radiologista notar um aumento de partes moles, mas o principal diagnóstico mesmo é físico, é o exame médico mesmo, o exame físico. O exame físico, né? E é você se olhar, né, doutor? A gente finaliza levando essa conscientização para os nossos telespectadores. Se olhe, né? Se olhe, se toque, se veja, veja o que está sendo de diferente no seu corpo, no seu dia a dia. Exatamente. A gente fala em inspeção, em exame físico, né? Hoje, o que está muito em voga é o exame físico para detecção de câncer de mama, né? Que a pessoa faz a palpação, as mulheres fazem a palpação. Então, olhar também outras partes do corpo, né? Olhar se tem alguma diferença de um membro para outro. Olha, não ficar fissurado nisso, não ficar, como é que se diz? Deixar isso afetar psicologicamente você. Mas uma inspeção no corpo, olhar outras coisas, palpar outros membros, palpar sempre é importante. Uma vez ou outra você está fazendo isso também. Então, está aí, gente. Fica essa super dica para você começar a sua semana, sua segunda-feira, cuidando da sua saúde. Se você ainda não fez o seu check-up, vá fazer o seu check-up anual, mensal, né, doutor? Exatamente. Já puxando para essa questão do check-up, de quanto tempo realmente é necessário a gente estar fazendo o check-up, doutor? Eu acho que uma pessoa mais jovem, anualmente. Anualmente, né? Anualmente. A pessoa, quando passa dos 50 anos, acho que a cada seis meses é importante. É importante. É importante isso. Então, gente, fica essa dica. Se você ainda não fez o seu check-up anual, ou se não fez o seu check-up mensal, vá fazer o seu check-up. Procure os médicos da sua confiança e cuide da sua saúde, né? O que a gente sempre está trazendo aqui é essa bandeira, trazendo médicos especialistas, médicos renomados aqui da nossa capital. Nossa capital, na verdade, é conhecida por ser uma capital onde tem médicos reconhecidos mundialmente, né? E a gente fica super feliz por ter uma saúde de qualidade, mas vamos também cuidar, se olhar, né? Cuidar de você é super importante, viu? Cuidar do corpo, da mente e de tudo. Exatamente. Doutor, por favor. Agradeço o convite, viu? É muito importante essa conscientização, como foi uma das perguntas iniciais. Essa conscientização que é através desses programas, diversos programas e o seu, principalmente, que fala bastante. A gente tem tempo para falar, para esmiuçar um pouco essas doenças, viu? Esclarecer a população, então, isso é muito importante. E a gente fica feliz demais em poder ajudar. Doutor, bom dia, uma excelente semana. Obrigado. Acho que você não pode demorar muito a voltar, não, doutor Marques. Sempre quando você vem... Aguardo o seu convite. Você vê como é aí. O pessoal fica aqui, minha gente, lembrando, né, doutor, que não é uma consulta aqui. São só esclarecimentos. Procure um médico, viu? Porque o povo fica querendo se consultar por aqui e não dá certo, não, viu? Aí é danado, aí é difícil o negócio.